Para marcar a passagem dos 93 anos do União de Passagem, a diretoria organizou uma vasta festa esportiva que contou com a participação de vários times da região dos Inconfidentes nas categorias sub-6, 9, 11, 13, 15 e 16. Entre os convidados, a equipe do São Caetanense de Monsenhor Horta, que jogou contra o aniversariante União. Aos 5 minutos, Vitor bateu cruzado, Boiú recebeu, preparou e sacudiu a rede, fazendo União 1 a 0. Na etapa final, aos 3 minutos, Whitney de falta, defesa de Lucas. Aos 12 minutos, Manuel cruzou para dentro da área, André bateu, Tales defendeu, mas sobra Eliuri, anotando o placar, União 2 a 0. Aos 3 minutos, foi a vez de Wallace e sacudir a rede, União 3 a 0. Placa final, União 3, São Caetanense 0. O organizador do torneio, ao destacar o evento de 93 anos, lembrou um pouco do passado do clube. É, os 93 anos é 93 anos de luta, né? Você pode ver as entidades aqui do clube, se você for olhar a 93 anos para frente, que a gente está falando agora para trás, o que melhorou, né? Você pode ver que um tempo atrás aqui não tinha isso aqui, era cabo de aço, não tinha um vestiário. Hoje você vê que já está fazendo um assédio, o campo todo alambrado, o gramado está todo excelente. Então, isso é um fruto de uma diretoria bem compacta, que está dando continuidade e fazendo as coisas melhores para a comunidade de passagem. Este ano, mais uma vez, o União Passagência, na equipe principal, não vai participar da primeira divisão do campeonato de Mariana. Quem traz as novas perspectivas do clube, já completando 93 anos, é o presidente Murilo Cardoso. E esses garotos, na percepção da diretoria da União, é o futuro União, que vai entrar ano que vem na segunda divisão, com essa meninada que está já fazendo jogo amistoso, já apanhando experiência. E os próximos dois anos, nós estamos plantando para colher. A gente sabe que é difícil, porque quando nós tratarmos jogadores, já na hora de dar o retorno, vem aqueles com poder aquisitivo melhor e contratam. Mas nós estamos fazendo um trabalho psicológico com os jogadores para criar raiz e aprender a gostar da entidade para dificultar outros diretores que venham e contratar para o futuro. E aí E aí E aí